Segura, segura! Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem Menina, menina, cheirando a linda Luz a chopezinha, lembrunzinha se comprena Adoro coroa e gosta de curtir fó E diz que dança lá garrava e aguá Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem, Mátio vem Pra boné de hoje te desce filha da mal Quando sai na rua faz um homem só a mão Dive-se meu jojo em lascadinho de lá Membro no só que te deixou cá Mátio! Mátio! Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Mexe, bate, capitão, bate, boa capitão Bora Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá